Tem uma dupla que tá com a gente aqui, que... Será que joga ou não joga? No palco a gente sabe que a dupla dá show, né? Dizem que joga. É de Brito e Samuel. Boa tarde pra vocês. Boa tarde, Aluário. Tudo bem? Como é que vocês estão? Que prazer estar com vocês. Obrigado, obrigado. Agora, jogam mesmo ou... Uai, eu assim, acho que no palco é melhor. No palco é melhor. No campo a gente até tem. Brinca. Brinca. Mas o físico, o preparo físico já não é o mesmo, né? Mas na verdade, na verdade, falando sério aqui. Eu, assim, eu sou até mais ou menos. Agora, o Ed, é porque ele não gosta de falar que ele é humilde, mas ele já chegou a jogar profissional. Já, joguei em alguns times profissionalmente. É claro, em outra época, uns 30 anos a menos. Mas pode contar quais foram os times. Você ainda lembra? Eu joguei no Ayad, era Satuba. Olha! Joguei no Juvenil do Ituano. Olha, Ed. Joguei no Oriense de Orinhos. Pois é, ele tentou bem. Alguns times de bairro também. Tentou bastante. Tentei, tentei. Chegou a profissionalizar? Campeonato Paulista. Não, porque o cigano não parava, né? Nós ficávamos um mês, dois meses no lugar, começávamos a jogar num time, aí nós íamos embora. E são ciganos mesmo? Ciganos, ciganos. Somos ciganos. Passamos a vida inteira itinerante, né? Morando na barraquinha. Quase toda a vida. Vinhamos pra Goiânia e deixamos de ver de barraquinha. Então, amanhã tem o futebol solidário lá no Antônio Asciola. A partir das seis horas da tarde é o seguinte, dá tempo ainda de você trocar alimentos, né? Dois quilos de alimentos tão perecíveis pelo ingresso aqui na recepção da Record TV. Todas as empresas parceiras aí que estão participando do Projeto Natal pra Todos. E também lá na portaria do Antônio Asciola a partir das seis horas da tarde. Agora, quem é que já tá confirmado aí? Como é que vocês vão dividir os times lá? Rapaz, lá nós vamos tentar botar um pouco de cantor pra um lado e um pouco de jogador também pra poder dar um balanceio, né? Porque no grande geral, Luariz, os cantores geralmente são ruins demais de bola, né? Se misturar tudo, colocar tudo junto. Já chega de ressaca. Ou seja, é um desastre. Tem que dividir pra equilibrar. Ó, mas... Acabou, né, Luariz? Eu quero avisar que no time do meu coração, seis, dois são titulares. Viu, Luariz? Ó, essa copa é avançadinha, viu? Ela é avançadinha. Gostei, gostei. Agora, o... Normalmente pra vocês, no final de ano, para os artistas, para os atletas, quando terminam os campeonatos, é um momento até de confraternização esses eventos. Com certeza, com certeza. E assim, é uma coisa que a gente gosta de fazer, geralmente a gente costuma fazer mais no final de ano, que acaba que é onde a gente vai dando uma freada, né? Porque do meio do ano pra frente é muito show, a agenda é muito corrida. E no final de ano a gente sempre tenta fazer esses futebóis beneficentes pra ajudar e pra, de alguma forma, fazer a nossa parte, né? Porque a gente tem que agradecer a Deus por tudo que a gente tem, por tudo que a gente ganha. E esse final de ano a gente tem que procurar fazer o bem. Eu acho que é muito importante a gente fazer. O final de ano é ainda mais importante, a gente saindo de uma situação como foi o Covid, né? Uma pandemia, que teve várias restrições. E realmente, pra nós, cantores, assim, é o primeiro final de ano que a gente sente que realmente tá tudo em paz, tá tudo tranquilo. E apesar que a gente tem um projeto o ano inteiro, né? A gente tem um time, a nossa equipe tem um time de futebol que a gente, na maioria das prefeituras que a gente chega, a gente tenta organizar junto com a prefeitura pra fazer arrecadação de alimento em quase todas as cidades que a gente consegue fazer, que tem o tempo, durante o show, a gente tem um projeto, tem o nosso time de futebol que a gente sempre faz uma parceria com a prefeitura, faz o futebol beneficente onde a gente passa pra fazer o show e arrecada alimentos. Então, esse projeto a gente tem o ano inteiro. Mas quando chega o fim do ano, aí vira projeto pra todo lado, né? Aí a gente vai participar dos amigos, faz o da gente. E esse Dom Antônio Siongla vai ser um projeto maravilhoso. Eu tenho certeza que o gol mais importante que vai ser marcado lá é o de solidariedade. Vocês são goianos? Somos baianos. Baianos? De onde? Eu sou de Itambé? E eu sou de Vitória da Conquista. Olha! O cara é mais pertinho de Goiás. É, sabe? Mil e pouco. Santa Maria da Vitória que é mais perto. Santa Maria da Vitória. É pertinho. Exatamente. Tem novidade, Nini? Tem novidade. Diego Bryan, a minha fonte quentíssima dos meninos contou. Tem que Diego contou. Lançamento de música. Olha! E noidades aí. Olha isso. Tem mesmo. E a música é boa. Esse ano foi um ano de recomeço para muitas pessoas, a maioria da população. Verdade. E também, durante a pandemia, Lóris, a gente criou muito. A gente produziu muito durante a pandemia. Pelo fato de ter tempo. Não tinha show, não tinha estrada. A gente produziu muito durante a pandemia. Tanto é que a gente teve alguns projetos. Inclusive, esse aí que está tocando, um dos projetos que a gente lançou lá na viradinha da pandemia. Foi um projeto que foi muito bem. Então, esse ano realmente foi um ano que a gente se sentiu mais seguro para poder ter confiança que não ia parar, que a gente ia conseguir trabalhar realmente o ano inteiro. E foi um ano muito abençoado. Deu para recuperar o prejuízo da pandemia? Ainda tem uns boletos correndo atrás aí. Quem não, né? Quem não? Só boletos, Lóris. Menos mal. Só uns boletos. Então, fica aí o convite, lembrando para você, amanhã, a partir das 6 horas da tarde, no Antônio Ascioli, um futebol solidário. Lembrando que você pode já trocar o ingresso de forma antecipada, né? Dois quilos de alimentos em todos os pontos. Soma Fértil, a gente tem aí aqui na portaria da Record TV, no Super Barão, as empresas parceiras aí, onde você pode, no Shopping dos Cosméticos também, você pode ir na Unimed, as lojas Unimed, trocar dois quilos de alimentos pelo ingresso para você participar desse futebol solidário amanhã, a partir das 6 horas da tarde, no Antônio Ascioli. Menos, então, reforça o convite para a galera ir lá acompanhar e ver você jogar, se divertir, confraternizar também. Eu queria reforçar o que o Lóris falou. Gente, e lembrar que o fim do ano está chegando e a gente passou por tantas adversidades. Você que está em casa agora, que todo mundo tem os seus problemas, né? Todo mundo tem as suas adversidades, mas, graças a Deus, se você tem, vai ter no seu final de ano um prato cheio de comida, vai ter na sua casa uma comemoração, que seja um peru, que seja um arroz com carne moída, que seja um arroz com batatinha, mas você vai ter o seu prato cheio em sua casa, vamos agradecer a Deus. E se você puder, vamos ajudar a encher esse prato de quem não tem, de quem não vai ter essa condição no final do ano. Eu sei que esse povo goiano é muito solidário. O povo de Goiânia é um povo muito solidário, do coração bom. E eu queria pedir para vocês, ajuda a gente a ajudar essas pessoas que vão receber essas doações, que vão ter um Natal mais feliz, que vão ter um Natal com o prato cheio. E você é a estrela desse evento, não somos nós. A gente vai lá jogar bola, estamos lá para convidar vocês, mas quem vai fazer a diferença são vocês que vão levar um quilo de alimento e vão ajudar as pessoas que vão precisar nesse final de ano. A gente conta com vocês, tenho certeza que vocês vão comparecer e vai ser lindo. Não vai ser tão lindo assim não, não esperem muita coisa. Mas é bom, vai ser curioso, vai ser engraçado. Divertido vai ser, isso é fato. Isso, Lolo, vai ser mais engraçado do que gols. Mas a confraternização é bacana e a causa é boa também. Então amanhã você pode procurar um ponto de troca, dois quilos de alimento pelo ingresso para você acompanhar esse jogo. Minhos, obrigado pela participação. A gente que agradece. A gente que agradece. E amanhã estamos lá. Vamos juntos. E para complementar, nós perdemos o nosso centroavante que ia estar presente com a gente. Pois é, o Marrone. O Marrone mete gol mesmo, o homem é bom de gol, se deixar... Não é bom, Ed, Ed, não força amizade. Abafa o caso. Pelo menos de pênalti ele faz. Ele é esforçado. Amanhã a gente se encontra lá no Futebol Solidário. Beijo para vocês. É de brinquear. Vários outros artistas, atletas também. Amanhã aí no Futebol Solidário, lá no Antônio Aciola. A partir das 6 horas da tarde, você é o nosso convidado especial.